Oi pessoal, que bom ver vocês mais uma vez por aqui, muito obrigada pela visita, e hoje vamos falar quem era o pavão no The Masked Singer, quer saber mais detalhes? Então bora pra notícia! Nesse domingo dia 10 a Negra Lee foi desmascarada no The Masked Singer Brasil, vestindo a fantasia do pavão, a cantora, compositora e atriz foi a eliminada do programa, que chega a reta final dessa segunda temporada, bem emocionada, ela falou que se valeu da personagem para superar os limites, ela disse, abre aspas, eu me considero tímida, mesmo diante dos meus 24 anos de carreira, então, aproveitei a pavão pra me jogar, fazer o que eu queria fazer na vida, a artista, marcada por performances teatrais no reality, confessou que vai ser difícil sair da fantasia, ela destacou ainda que a parte mais difícil é o julgamento da plateia, na sua última participação do The Masked Singer, a Negra Lee interpretou a música Don't you worry about a fin, um clássico do grande Steve Wonder, e que faz parte da trilha sonora do filme Sing, quem canta seus males espanta, com a eliminação do pavão, os personagens Leoa, Dragão, Abacaxi, Camaleão, Maria Bonita e Lampião são os que ainda seguem no show de talentos, que ficará no ar até o próximo dia 24 de abril. Apresentado e comandado pela Ivete Sangalo, o reality show chegou ao seu décimo primeiro episódio, com um júri que é formado por Tata Werneck, Thaís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Serblicek. O objetivo continua o mesmo, que é saber quem é a pessoa mascarada por trás da fantasia. E você? Quer mais conteúdo de notícias? Acesse o link na descrição e descubra! Nossa, como foi emocionante esse episódio do The Masked Singer! Sabe, eu tava desconfiada, mas ainda não tinha certeza que era a negra ali. E você? Sabia que o pavão era a negra ali? Deixe seu comentário! Todos que comentar vão ganhar um coraçãozinho! Eu sou a Francesca e você tá no canal Mais Notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde mais nenhuma notícia quentinha e ajuda nosso trabalho. Muito obrigada pela sua companhia. Já já eu volto com outra notícia pra você. Um forte abraço e um beijo no coração. Um forte abraço e um abraço e um abraço e um abraço.